Vamos lá! Então, eu vou cantar duas músicas agora. Nosso repertório, nesse tempo todo, a gente tem música que a gente coloca, ela curtida, coloca, elas vêm a cruzar. Então, essas duas estão de volta ao nosso repertório. E vamos cantar pra vocês. Uma delas fez muito sucesso no período dos anos 70, 75, 76. E a outra é um hit internacional. Não fez sucesso, mas nós gostamos muito e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Primeiro, então, vamos sair com sucesso. Quem lembrar pode cantar e quem não souber aprende agora e canta com a gente. Vamos lá! 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 Vamosмиiro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 Eu sou apenas... Eu sou apenas alguém... Eu sou apenas... Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sempre vai chegar no dia Vem ter um pouco aproximar Para lhe dizer sorrindo E como ela viu a sonhar Sempre vou correr um pouquinho Coloquei seu olhar Eu tenho muito amor para gritar Eu tenho muito amor para gritar Espero por você Você não vem Não quero te levar Eu tenho muito amor Não quero sofrer mais Marulita mal Mas Nunca Luiz não vem Já tem algum tempo Espero com você Juro que não vou Mas não te terá Se eu tenho de novo Eu quero só pensar Quero não vou Mas não sei Já tem algum tempo Espero com você